Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Ana, com um vídeo de Zelda Ocarina of Time, que faz um tempinho que eu não jogo, mesmo assim, como foi uma vergonha da última vez, eu não conseguia jogar direito, dessa vez eu vou jogar direito sim, porque agora eu vou tentar pescar. E se eu não conseguir pescar, gente, a gente vai direto pra ele pegar o resto dos corações que eu tinha feito no último episódio, e agora é só descobrir a tristeza de que meu celular está sem bateria, é, meu celular está sem bateria, não vai dar pra marcar tempo, então eu vou ficar olhando ali, e eu vou rezar pra que eu veja o tempo certo. Bom, lá vamos nós, o tio, o negócio, eu quero. Vou tentar pegar o negócio, o boné dele, pegar o boné dele. Toma, toma, toma. No way. Vamos ver se eu pego algum peixe com essa boina. Vai, boné! Força, boné! Ah, 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 ficou! Ah, 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 ah ajuda você a pegar peixes maiores, inclusive o Hylian Loutch, enfim, dá pra pegar a Hylian Loutch com ele, então eu tô dando uma procuradinha aqui no mato, eu não cachei esse bicho, se eu achar nesse vídeo vai ser um milagre, porque eu tentei fazer um vídeo antes, que eu não vou colocar, porque eu deletei tudo, tentando pegar fortemente a minhoquinha, mas não consegui, essa luz vermelha que vocês estão vendo aqui do lado é que eu tava jogando o wipeout e deixei a TV ligada, pra iluminar um pouco mais, é, não achei aqui, bom, primeiro vamos tentar pegar o peixe, se eu não conseguir pegar o peixe, a gente tenta pegar a minhoca, caralho, que pariu, hein, olha que lindo, peixinho cotoso, vem pegar o peixinho, vem, olha que peixinho gostoso, olha que peixinho bacana, vem pegar o peixinho, ó, ele balança, olha, olha o peixinho, seu maldito, seu peixinho maldito, seu peixinho maldito, peixinho dançando, peixinho dançando, vem, 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 vem pegar o peixinho, olha o peixinho, ó, ó o peixinho, ele gostou, ó, vem, ó que legal o peixinho, ó o peixinho, filho da puta, Ah, seu peixe, filha da puta, eu não sou boa em pescar, em jogo de pescaria, eu sou uma merda, mas na vida real, eu até que pesco bem, Oi, peixão, 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 olha só que isca legal, peixão, pega nela, ó, faz, na isca, peixão, 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 pe Você é meu! Vem, vem mais um pouquinho, mais um pouquinho, só mais um pouquinho, tem uma pergunta muito idiota no jogo, você quer ficar com peixe? Claro que eu quero ficar com peixe, seu animal de teta! Nossa, gente, vocês não sabem o quanto eu lutei com esse peixe, velho, o quanto eu lutei com ele da última vez que eu fui pegar ele. Meu Deus do céu, Nado da Vitória! Tá bom, chega. Chega de pagar de louca. E aí, agora vem a parte fácil que é pegar a... Ah, peraí, deixa eu devolver a vara pra ele. Agora vem a parte fácil que é pegar o coração, que agora a gente conseguiu a Golden Scale, que é a escama dourada. Então, agora vem a parte muito, muito fácil, que é, tipo, ir até aquela casinha ali, tem o Dr. Maluco, o Piradinho, da Bigoro, e ele vai pedir pra gente mergulhar, pra ver qual é o nosso limite de mergulhar. Essa Scale, ela permite você mergulhar mais fundo. Peraí. Ó, ela permite você mergulhar mais fundo. Então, nós vamos usar ela pra pegar esse coração. Agora a gente cai aqui, faz assim. Ó. 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 Prontinho. E é isso aí, gente. Um pedacinho de coração. Agora, muito obrigada a você que assistiu. O episódio foi isso. Por enquanto, eu vou trazer mais episódios de Zelda. Se você gostou desse episódio, clique no gostei aqui embaixo. Ou no não gostei, se você não gostou, porque foi muito rápido. Porque o episódio foi basicamente isso. Porque, de acordo com o que eu fiquei olhando lá no negócio, deu 10 minutos. Eu vou cortar, claro, a parte do peixe. Porque, meu, demorou pra caralho pra eu pegar aquele peixe. Então, fiquei bastante tempo lutando com ele. Então, o episódio vai ser basicamente isso. Agora que vai entrar as férias, eu vou começar a postar mais vídeos. Então, se você é novo aqui, se inscreve no canal. Eu vou postar vários vídeos, vários vídeos novos de jogos que vocês sugerirem. E jogos também que me derem vontade de jogar. Mas eu sempre aceito sugestões. São extremamente bem-vindas. Então, muito, muito, muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou bastante, clique no gostei. E mais ainda, no favorito. E se você é novo, se inscreva. Eu sei que eu repeti a informação. Eu tô meio cansada. Tá muita coisa na minha cabeça. Vocês podem ver que minha cama tá desarrumada. Bagunça. Então, é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu. E até a próxima. Tchau, tchau.